Eclipse lunar, 17h40. Ah, poxa vida! Não pode puxar o zoom. Se puxar o zoom, ela desfoca. Daqui a pouco está toda coberta. Ai, que droga! Eu queria puxar mais para cá o zoom. Ai, ela desfoca. Já! Preciso comprar um telescópio, isso sim. Eclipse lunar, dia 19 de 11 de 2021. Está frio. Daqui a pouco a lua toda coberta. Deixar mais esse só. Pensei que não ia aparecer porque o céu está nublado. Está nublado. Está nublado. E depois puxa o zoom. Fica aí. Aí, desfoca. Que droga. Desfoca. Aí, ó. Eu vou até pegar a outra câmera. E aí. E aí. É, desfoca. Não sei porquê. Não consigo pegar a lua tão... Essa mãe... Foi... Mua! Mua!